Novela Meu Pecado, resumo do capítulo da próxima segunda-feira dia 7 de agosto. O médico é solicitado, e Rosário recupera a consciência, dizendo ao marido que não consegue imaginar como seguirá vivendo sem o filho. Lucrécia, completamente negligenciada pelos pais, sofre intensamente com a perda do irmão. Justina deseja partir do povoado, porém Rodolfo se opõe, afirmando que isso implicaria aceitar a culpa de Juliano e, em seguida, sugere que ela possa ter um motivo para querer fugir. Justina proíbe seus filhos de voltarem a ver Lucrécia. Ela foge secretamente da fazenda para encontrar Juliano, assegurando a ele que não o culpa pela morte de seu irmão. Padre Matias tenta persuadir Paulino de que a morte de seu filho foi um acidente, mas é interrompido por Rosário, que acusa novamente o menino. Rosário ameaça enviar a filha a um colégio interno caso ela volte a se encontrar com Juliano. Ela dirige-se ao cemitério para visitar o túmulo do filho e sofre um desmaio. Encaminhada ao hospital, o médico informa Paulino que sua esposa está grávida. E pra ficar por dentro das próximas emoções da novela Meu Pecado, inscreva-se aqui no nosso canal Resumo Online da TV, deixe o like no vídeo e ative o sininho das notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho